A cidade de Trindade, com quase 130 mil habitantes, só tem hoje três leitos de UTI disponíveis para tratamento de Covid na rede pública de saúde. O prefeito diz que o número de casos registrados em janeiro surpreendeu. Foi o dobro de dezembro. Como medida de urgência, vai ser preciso reabrir 22 leitos do hospital de campanha, que já estava desativado. O que nós estamos fazendo nesse momento é remanejando os nossos servidores para o atendimento do hospital de campanha. Esses servidores já estavam na ativa no ano passado, no momento em que o hospital fechou, que foi em outubro do ano passado. Com o fechamento do hospital, eles foram remanejados para outros serviços. Nesse momento, como a prioridade é salvar as vidas das pessoas que estão com sintomas e com Covid, nós vamos recrutar novamente nossos servidores para o hospital de campanha. Isso nós vamos gastar em torno de 10 dias úteis. Na capital, a situação está estabilizada há cerca de 15 dias, mantendo os patamares de 50, 60% de ocupação. Mas em todo o estado, prefeituras se mobilizam para abrir mais leitos. 14 novas vagas de UTI serão abertas no H-Camp em Goiânia, 5 em Porangatu, 11 em Senador Canedo, 10 em Itumbiara, 26 em Nerópolis e 20 em Jataí. Toda essa movimentação, porque a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid no estado, atingiu o maior índice desde o começo da pandemia. 92,8% nesta segunda-feira. O governo de Goiás já fechou uma parceria com a União para ativar leitos extras. Desde o final do ano passado, a gente tem observado um aumento sustentado desses novos casos. Então, é isso que tem preocupado a gente bastante. Por mais que a gente esteja fazendo várias ações, organizando, mas se não existe colaboração da população no sentido de não ter maior transmissão da doença, pode ser que a gente chegue num momento mais complicado. A nova cepa do vírus tem transmissibilidade 10 vezes maior do que a anterior, mas também maior índice de recuperação. O Hospital das Clínicas, que já tem uma expertise por tratar os pacientes de Manaus, deve ter os leitos ampliados, de 22 para 120. Mais profissionais estão sendo contratados em regime emergencial. Nós já estamos contratando 250 pessoas, que já dá um aumento de 20 a 40 leitos imediatamente. E, no entanto, existe também, nesse decorrer de tempo, uma negociação da Secretaria Estadual, do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Calhado, e também a Secretaria Municipal de Saúde, para prover a questão do financiamento dos insumos médicos e medicamentos que serão usados para tratar essa massa de doentes que poderão adivir ao nosso hospital. Obrigado. Obrigado. Obrigado.